O amor precisa da sorte De um trato certo com o tempo Pra que o momento do encontro Seja pra dois o exato momento O amor precisa de sol E do barulho da chuva De beijos desesperados De sonhos trocados Da ausência de culpa Talvez o amor só seja assim pra mim E pra você não seja nada disso Mas eu prometo tentar Aprender a te amar Do jeito que for preciso Talvez o amor só seja assim pra mim E pra você não seja nada disso Mas eu prometo tentar Aprender a te amar Do jeito que for preciso 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 O amor precisa da sorte De um trato certo com o tempo Pra que o momento do encontro Seja pra dois o exato momento O amor precisa de sol E do barulho da chuva De beijos desesperados De sonhos trocados Da ausência de culpa Talvez o amor só seja assim pra mim E pra você não seja nada disso Mas eu prometo tentar Aprender a te amar Do jeito que for preciso Talvez o amor só seja assim pra mim E pra você não seja nada disso Mas eu prometo tentar Aprender a te amar Do jeito que for preciso Mas se o amor quiser Mudar as leis do que é certo Ele faz que o improvado aconteça Quando o amor vier Não tema, tenha fé Ele encherá seu olhar Desplendor e beleza Talvez o amor só seja assim pra mim E pra você não seja nada disso Mas eu prometo tentar Aprender a te amar Do jeito que for preciso 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 Preciso Preciso